Primeiro dia útil depois do feriadão de 20 de setembro sem a sinaleira no entroncamento da BR-116 com a rua 24 de maio. Já dá para notar as diferenças no comércio e no trânsito. A nossa equipe esteve no local. Confira a reportagem. No último sábado, o antigo acesso que ficava no cruzamento da BR-116 com a rua 24 de maio, no bairro Rio Branco, foi fechado. A sinaleira foi retirada e a rua Rincão passou a ser a principal entrada para Novo Hamburgo no sentido Serra Capital. Apesar do feriado Farroupilha, a diminuição no movimento foi sentida por alguns comerciantes. Foi bem devagar a situação. A gente já estava programando que ia cair o fluxo, mas está sendo mais do que o esperado. Na verdade sim, está bem recente. Então assim, no sábado passado, quando foi fechado pela primeira vez ali, a gente sentiu uma diferença no trânsito. Mas assim, não dá para balizar se já teve uma diferença ou não. Eu acredito que sim, porque o nosso movimento também baixou um pouco aqui. Agora vamos ver daqui para frente como é que vai ficar, né? Já na rua Rincão, este comerciante de combustíveis comemora o aumento de 30% nas vendas desde sábado. O fechamento do acesso da rua 24 de maio era esperado pela empresa desde fevereiro. Quando a gente comprou, a gente já tinha essa previsão que com a finalização das nações e mais a retirada da sinaleira, o fechamento da 24 ia aumentar o movimento, né? E aumentou bastante. Com a retirada da sinaleira no entroncamento da BR-116 da rua 24 de maio, uma das opções para chegar ao centro de Novo Hamburgo é pela rua Rincão. Mas o que os motoristas acharam desse novo trajeto? Olha, eu acho que vai prejudicar muita gente. Para mim, particularmente, não vai prejudicar, mas outras pessoas vão prejudicar. Mas o que o senhor achou como motorista desse novo percurso? Olha, eu já usava ele antes, né? Então para mim não mudou muito, sabe? Foi ruim. Por que foi ruim? Pela facilidade do acesso para o centro, as compras na loja que está aqui, os produtos 24 de maio, todas as lojas ali foram prejudicadas. Não consegui avaliar ainda. Foi a primeira vez que eu passei ali agora e quase me atrapalhei. Ainda não ficou bem especificado como é que eu pergunto? Não, é. Para a gente que usa todo dia a BR é complicado. Para o motorista eu acho que foi bom. Por que o cerate ficou bom? É dar mais segurança, né? Porque é um ponto muito perigoso. Eu acho que foi muito bom. Por que? Porque trancava diariamente ali o trânsito no final do dia e aí isso vai acabar com essa retirada da sinaleira.